Chico Silence! Poderizar o passado É uma revolução musical Cadê as atas que estavam aqui? Não batido delas Basta deixar tudo soando bem aos ouvidos O medo da origem ao mal O homem coletivo sente a necessidade de lutar Viva Zafato! Viva Zanfino! Antônio Conselheiro E todos os pantaras negras Chego embora Igual farei Lampião Sua imagem e semelhança Eu sei também Eles lutaram um dia Amém Tchau! Tchau! Tchau!